Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Continuando essa conversa sobre direito civil, na verdade, a gente vai dar continuação ao ponto de invalidade dos negócios jurídicos. A gente vai ver agora, na parte 2, a nulabilidade. Estou lembrando a você que, quando a gente fala na invalidade dos negócios jurídicos, que é o tema central da gente, a gente pensa em dois aspectos. Na nulidade, que vai conduzir ao ato nulo, e na nulabilidade, que é justamente a aula de agora. Lembrando que o ato nulo é aquele ato onde não se admite a convalidação. Uma vez praticado o ato e sendo ele nulo, as partes não vão poder ratificar, não vão poder confirmar, não vão poder transformá-lo em válido. O máximo que admite o ato nulo é a conversão. É você convertê-lo em outro negócio jurídico. Eles prendem, sendo requisitos de um negócio jurídico, você converte em outro negócio jurídico. Isso é totalmente diferente da nulabilidade. A nulabilidade não vem a ser assim. A nulabilidade, ou o negócio jurídico anulável, na sua própria nulabilidade, negócio jurídico anulável, sendo que alguns chamam, inclusive, de nulidade relativa. Alguns acabam usando a expressão nulidade relativa. E a nulabilidade consiste em quê? Naquele ato poder ser convalidado. Naquele ato poder ser transformado em válido. Então, você está diante de um ato que apresenta um defeito, que apresenta uma invalidade, que apresenta uma falha, e ele vai poder ser convertido. Ele vai poder ser transformado em válido. É isso que vai caracterizar a nulabilidade. Beleza? Quais são os casos de anulabilidade? O artigo 171 do Código Civil diz assim, a lei dos casos expressos declarados na lei é anulável. Então, quais são os casos anuláveis? Primeiro, por incapacidade relativa do agente. Ou seja, um caso praticado por um agente relativamente incapaz, sem assistência. Então, o ato praticado por um relativamente incapaz, sem assistência, ele é um ato anulável. É o caso de quê? É o caso de quê aqui nesse inciso? O menor de 17 anos de idade pratica um ato, por exemplo, sem assistência dos pais. Esse ato vem a ser anulável. Um pouco de cuidado em prova é porque quando você estiver diante da incapacidade civil absoluta, não relativa, absoluta, aí você vai estar diante do ato nulo. Então, não esqueça disso. O ato praticado pelo agente absolutamente incapaz, sem representação, ele é nulo. O ato praticado pelo relativamente incapaz, sem assistência, ele será anulável. Fechado? Beleza? Vamos lá. Também é anulável o ato praticado com o quê? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, se o ato apresentar um vício de vontade, um erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, anulável. A mesma coisa a fraude contra credores. Anulável. Um pouco de cuidado com a simulação. Porque a simulação, lembrando a você, é o único dos defeitos que a gente estudou que vai gerar a nulidade absoluta, que vai gerar o negócio jurídico nulo. Então, muito cuidado, porque em termos de prova, às vezes, a casca de banana está aqui. E ele pegar esse trecho aqui, e no meio do caminho ele inserir a palavra simulação. A simulação não vai levar ao negócio anulável. A simulação conduz ao negócio jurídico nulo. Beleza? Joia até aqui. Então, tirando a simulação, o resto, o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, anulável. Seguindo agora, o artigo 172, traz para a gente o que significa o ato ser anulável. O ato anulável é aquele ato onde se admite a confirmação. O ato anulável é aquele que pode ser confirmado. O que é ser confirmado? Ele ser convalidado. Ele ser transformado em válido. Quando você confirma o ato, é porque você está querendo convalidar o ato. É que você vai transformar esse ato em válido. Então, você está diante de um ato inválido, que ao ser confirmado, ao ser convalidado, transforma-se em válido. Cuidado um pouquinho em prova. A convalidação, como diz o artigo 172, ela tem que respeitar direito de terceiro. Isso é um princípio básico. A convalidação necessita preservar direito de terceiro. Eu não posso convalidar violando direito de terceiro. Então, eu não posso convalidar tendo uma violação a direito de terceiro. Isso é admissível. Sempre a proteção ao terceiro. Isso é uma marca do direito. O direito vai ter sempre essa preocupação de proteger o terceiro. Você não pode praticar o ato para violar o terceiro que está de boa fé. Uma pessoa que praticou o ato, de boa fé. Então, por exemplo, o seguinte. Imagina que eu vendi um bem para você e eu agi com um erro. E você pegou esse bem e vendeu para o Luiz. Nesse caso, o Luiz é um terceiro de boa fé. A anulação daquele negócio jurídico entre a gente não pode atingir o Luiz. Pô, mas aí guerra. Se foi vendido para o Luiz, não pode atingir a ele. Como é que fica? Entre a gente vai resolver em perdas e danos. Vai responder um monte de coisa. Menos atingir quem? O Luiz. O que você tem que entender é que preservar o terceiro de boa fé não é transformar um negócio em válido. não é fazer com que ele não produza efeito jurídico. Não é nada disso. É apenas proteger esse que se encontra de boa fé. Beleza? A convalidação pode ser expressa ou tácita. Eu posso convalidar expressamente, como a gente vai ver daqui a pouquinho no artigo 173, mas a convalidação também pode ser tácita, de forma silenciosa, a convalidação. No artigo 173 em diante, começa a explicar melhor essa história de convalidação expressa e convalidação tácita. Repara o artigo 173. O ato de confirmar a ação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Então, repara bem. Se a gente for confirmar o ato, ou seja, expressamente for fazer isso, de forma expressa, de forma declarada, esse ato de confirmação deve conter a substância do negócio. Ou seja, qual foi aquilo que fora praticado? O objeto daquilo praticado tem que ser repetido. E a vontade o quê? Expressa, daí ser uma confirmação expressa, de manter o ato. Então, há uma vontade expressa de ratificar o ato, de confirmar o ato. O que acontece é que as partes, como um acordo de maneira clara, de maneira expressa, irão ratificar, irão confirmar esse ato. Combinado? Seguindo agora. Artigo 174. Deixa eu só apagar aqui. Diz o artigo 174 assim, é excusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido, em parte, pelo devedor, sente do vício que o inquinava. O que é isso? Você confirmou expressamente o ato e tinha ciência o quê? Desse vício. Então, imagina que você veio e cumpriu aquele ato. Você, de uma maneira, veio e fez o cumprimento daquilo. Então, nesse caso, uma vez cumprido aquilo ali, é porque você quis confirmar. Então, se aquela obrigação foi cumprida, é porque a sua intenção foi de confirmar. Por isso a ideia do artigo 174. E, na mesma linha, o artigo 175 confirma para a gente, garante para a gente, melhor ainda, a convalidação tácita. Repara o que diz o artigo 175. A confirmação expressa, ou execução voluntária do negócio anulável, o que é execução voluntária do negócio anulável? Execução voluntária do negócio anulável é o quê? É a convalidação tácita. Então, imagina o seguinte, que eu, devedor, ciente do dolo, ciente do erro, ciente da coação, por exemplo, eu venho e pago a obrigação e cumpro a obrigação. Eu faço o pagamento. Se eu, ciente do erro, ciente do dolo, ciente da coação, faço o pagamento, nesse caso, a gente está diante de uma convalidação o quê? Tácita. A gente vai estar diante de uma convalidação que ela venha a ser tácita. Então, se eu estou ciente daquilo e faço o pagamento, é porque essa convalidação vem a ser o quê? Vem a ser tácita. Tá jóia? Na verdade, a confirmação tácita é o seguinte, você é ciente que o agente era relativamente incapaz, você é ciente do vício de vontade, você vai lá e cumpre o ato. Então, ciente daquilo, se você cumpriu o ato, é porque você quis convalidar. Então, você era ciente que eu era relativamente incapaz e sem assistência, você vai lá e cumpre o ato. Você era ciente que eu agi com erro, com dolo ou com ação, você vai lá e cumpre o ato. Então, nesse caso, a convalidação se dá tacitamente. Vamos seguir? Vem agora para o artigo 176. Deixa eu apagar aqui, para a gente juntos trabalhar o artigo 176. Diz assim, quando a nulidade do negócio resultar na falta de autorização de terceiro, será válido se der posteriormente. Como assim? Primeiro, qual é o caso, para depois a gente voltar aqui para o esqueminha. A questão é a seguinte, por que foi inválido? Porque faltou autorização. Exemplo, o ato praticado pelo relativamente incapaz e sem assistência. Por que o ato é anulável? E o ato é anulável porque ele foi praticado pelo relativamente incapaz e sem assistência, porque não há assistência. Nesse caso, se houver a ciência dos pais, os pais posteriormente derem ciência, autorizarem aquilo, aquilo é válido. O mesmo exemplo poderia ser pensado no casamento. O casamento da pessoa que está entre 16 e 18 anos sem assistência dos pais, sem autorização dos pais. Esse casamento sem autorização dos pais ele é anulável. Por que é anulável? Porque posteriormente, se a pessoa veio e ratificou aquilo, deu anuência, aquilo vai se transformar em inválido. Por exemplo, no Código de Processo Civil tem um exemplo muito interessante, que é para você entrar com uma ação que versa os direitos reais imobiliários. Você vai entrar com uma ação se versa os bens imóveis, você tem que ter a outorga do cônjuge. Se o cônjuge não a outorgar, ele pode posteriormente suprir aquilo, ele pode posteriormente ratificar. É o que está escrito aqui. Então, a ideia daqui é o seguinte, quando a anulabilidade for por falta de autorização de terceiro, nesse caso, se houver a manifestação posterior do terceiro, aquilo convalida. Então, o ato é anulável porque falta a autorização dos pais, do curador, do tutor, e posteriormente essa pessoa ratifica. Nesse ato, nesse caso, o ato se transforma em válido. Vamos seguir? Diz assim, a anulabilidade no artigo 177 diz assim, não tem efeito antiprovulgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados é que pode alegá-la e aproveite exclusivamente aos que alegarem, salvo o caso de solidariedade e indivisibilidade. Muito devagar. Esse artigo, ele é extremamente importante para a gente. A dica é que a gente tem que fatiar o artigo. Beleza? Fatiar o artigo é que é importante. Vamos lá. A anulabilidade não tem efeito antiprovulgada por sentença. Então, repara bem o seguinte, quando a gente diz que não tem efeito antes de julgada por sentença, é para deixar bem claro que a anulabilidade produz efeito ex-nunc. Vai anular daqui para frente. Então, vai produzir efeito ex-nunc, anulando daqui para frente. Para anular, depende de provocação do interessado. O que significa dizer que depende de provocação do interessado? Que o juiz não pode fazer de ofício. Então, o juiz não pode fazer de ofício. Há necessidade de quê? Há necessidade de provocação. Então, o juiz não vai poder agir de ofício havendo necessidade de provocação. Beleza? Outro toque. Aproveita somente o interessado. Não atinge no primeiro lugar terceiro. Ele vai aproveitar apenas o interessado. Esse é o segredo da anulabilidade. Ela só vai produzir efeito entre as partes. Ela não vai atingir uma terceira pessoa justamente por ele ser anulado e ter que respeitar o terceiro. Então, só atinge os interessados. Essa é a razão de que o efeito dela é restrito. Essa é a razão de que o juiz não pode reconhecer de ofício porque só interessa as partes. E nessa ideia de que o juiz não pode reconhecer de ofício cria-se até uma ideia de um tipo de convalidação. Existe uma convalidação, portanto, uma outra convalidação que é tácita. Além daquela dele cumprir a obrigação que é tácita, tem essa. Que é você o quê? Que a pessoa ser réu numa ação e não alegar o quê? O erro dola com a ação, o erro dola com a ação, a lesão, a fraude contra credores, o estado de perigo. A pessoa não alega nada disso. Não alega que a gente era absolutamente incapaz. Então, ele não alega os casos. Se ele não alega os casos, o juiz não pode reconhecer de ofício a nulidade. Portanto, ele vai acabar convalidando. Então, muito cuidado porque aqui não se admite o juiz reconhecer de ofício. Por essa razão, aproveita somente os interessados. Com exceção, nos casos que a obrigação for solidária ou indivisível. Então, excetuando quando a obrigação for solidária ou indivisível. Fechado? Vamos seguir? Próximo agora no artigo 178. Deixa eu apagar aqui, tem muita anotação, para a gente no 178 falar uma coisinha que é muito importante. Primeiro, se eu for entrar com a anulação do negócio jurídico, se eu for pleitear a anulação do negócio jurídico, esse prazo tem natureza o quê? Tem natureza decadencial. Mais à frente, a gente vai estudar a diferença entre decadência e prescrição. Mas, chame a atenção que nesse caso aqui tem uma natureza decadencial. Decadencial de quanto tempo? Decadencial de quatro anos. Tá joia? Então, a regra é que são... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um supercurso online para o TRF Primeira Região. Curso completo ponto a ponto digital com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Olha só, olha só, curso completasso, ponto a ponto digital por apenas dez parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concurso. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores. Você assistiu aí essa aula demonstrativa. Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concurso, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantir. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante sete dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia rápida, que é papo reto aqui, é honestidade aqui no Lá Concurso. Está certo, professor? Está certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então, clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique em like.